Bom dia pessoal, pessoal aqui tem muito angulista brabo, como é que tá ali ó, mas elas são bravas, tô filmando de longe, tem muito aqui, tem bando, o cara foi embora aqui da casa e deixou umas mães soltas, como é que tá ali dentro do mato ali ó, tudo grandonas angulista, angulista, guiné, capote, tudo é o nome delas né, tem mais ou menos umas 10 ali ó, é ave gostosa rapaz, olha o tanto que tem ali, não tem dono não essas angulistas, são tudo braba, maior distância que a gente encosta nela é 50 metros e elas voam, tudo de bom, que Deus abençoe a todos, angulista, viva a natureza. Tchau. 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 Tchau.